Marombeiro na gringa com mais um vídeo no canal e hoje um treino em jejume de peito tríceps abs e panturrilha vamos acompanhar aí o vídeo que vai ficar top o 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 Fala família, fazendo agora o treino de peito, peito, tríceps, abdominal e panturrilha, panturrilha como sempre né, só no dia de perna aqui não, e fazendo treino de jejum, todo domingo eu faço treino de jejum, porque sábado eu faço meu refeed, minha refeição livre à noite, então aproveito já essa grande quantidade de calorias, estoque de cojei lá em cima para vir treinar, ontem eu não gravei, eu deixei o celular de lado, preparei minha comida, fui assistir minhas coisas, comei e aproveitar a noite, comi um quilo de pão de queijo e fiz um meio com a pizza com aquelas Rap 10 e ficou muito top, a pizza eu usei fiambre, que é o presunto aí no Brasil, fiambre, mussarela, 8 fatias de Rap 10, cogumelo e molho de tomate, aí coloquei numa forma, fui fazendo camadas, aí colocava Rap 10, molho, presunto e mussarela, aí outra camada, repetia tudo de novo e em cima joguei os cogumelos com queijo, ficou muito top no forno, demorou aí uns 30 minutos mais ou menos para ela ficar crocante, da hora mesmo, e os pão de queijo normal, pão de queijo é de pacote mesmo, foi um quilo mais ou menos, e o peso não saiu do lugar, estou com bastante energia, isso dá para notar, e significa que o meu metabolismo está bem acelerado, está queimando tudo, aproveitando bastante essa fase agora para tentar dar um volume muscular. e essa semana eu iniciei com Durateston, a que chamam de Sustanon, e mandei um ml só, para semana que vem eu já vou começar com dois ml e talvez adicionar a Deca, e também se chegar do meu fornecedor o Hemogenin, eu já vou começar com o Hemogenin também, e como eu estou mostrando meu treino, nada, não posso deixar de falar sobre isso, não falei em nenhum dos vídeos até agora, então dessa vez eu vou falar, eu ainda, eu quero muito utilizar o Hemogenin, eu não utilizei ainda, falo muito bem dele, quero usar agora nessa fase inicial, só estou tendo um probleminha aí de atraso com uma fornecedor, então vamos ver, chegando, eu falo para vocês que comecei a mandar, e se alterou alguma coisa nas cargas. Vamos continuar o treino daqui a pouco, tem que ir para casa, sair com os cachorros, preparar o frango da semana, mas sair também eu vou comemorar o São João aí na casa de um amigo, comer umas sardinhas, e depois tem que voltar para casa, porque a Luna tem medo dos fogos artifícios, então não dá para curtir muito, na hora que começar os fogos artifícios eu tenho que voltar para casa, não sei se vocês sabem, mas aqui o São João tem mais barulho do que o ano novo, então eu tenho que voltar para casa que ela fica apavorada, mas dá aí para comer alguma coisa antes, e para quem não sabe, tradição aqui é comer sardinha, São João aqui se come sardinha na churrasqueira, assam ela, é estranha, mas é uma tradição. E passar para vocês, treino de peito, eu vou fazendo com as cargas, quando eu vejo que a carga naquele momento eu não vou conseguir completar minhas repetições, eu diminuo ela, eu não tento forçar que dessa vez eu não quero ter uma lesão, eu estou sem ajuda na maioria dos treinos, eu estou sozinho, então pela primeira vez eu estou pensando muito bem nisso, evitar lesão, evitar lesão, e antes não, antes eu tentava ir no limite, forçava, dessa vez eu sinto que está forçando, eu vou forçar, mas quando eu vejo que eu estou ultrapassando um limite onde eu possa me lesionar, eu vou dar uma segurada e diminuo o peso, eu não vou tentar novamente com aquele peso, isso é normal, para quem vive isso, ou qualquer tipo de esporte, você tem que saber a hora, onde pode se lesionar e tirar o pé do freio, porque é mais fácil você tirar o pé do freio, reduzir um pouquinho a carga e completar a sequência, fazendo mais concentrado e forçando do mesmo jeito do que você se lesionar e não conseguir treinar mais aquele músculo por um certo tempo, então você vai dar 10 passos para trás em vez de dar um, diminuiu a carga, você deu um passo ali e às vezes nem é um passo, você consegue manter, agora, se você se lesiona, já era, tem que recomeçar tudo de novo, tratar e às vezes pode prejudicar outro agrupamento muscular, então vamos tomar conta disso, querendo ou não, para quem trabalha com outras cargas, também quem trabalha com repetição, tanto faz, chega uma hora que dependendo da forma que você treine, você pode se lesionar e não é bacana, principalmente para quem já teve muitas lesões como eu, eu já tive muitas lesões e acho que o que mais me cansa no esporte, não só nesse, quanto em qualquer outro esporte, são as lesões, é em você fazer um trabalho, um trabalho, um trabalho, quando chega, quando você está no seu melhor, quando você está boom, estourando, você se lesiona, por negligência sua, por negligência de treinador, pela sua rotina, eu vou dar um exemplo, eu voltei a trabalhar como eletricista, eu comecei a sentir o ombro, como ajudante eletricista, eu comecei a sentir o ombro, porque eu movimento bastante ele, e como eu não durmo direito, não dá tempo de se recuperar melhor, mesmo usando as paradas, querendo ou não, eu não sou um robô, não é só trocar óleo, apertar um parafuso e já era, eu necessito de tempo de descanso e eu não tenho, não tenho pessoal, eu não tenho como descansar, ou eu tiro essa minha rotina, esse meu life style, ou eu durmo, mas eu só consigo dormir melhor se eu tirar o life style da minha vida, se eu tirar essa rotina minha, meu foco nos treinos, não tem como eu manter todo esse estilo de vida, dormindo 8 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Próximo dia 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Marombeiro na gringa com mais um vídeo no canal Se vocês estão gostando, família Curte, comenta, compartilha Vamos fortalecer aí o canal Tamo junto, até a próxima